Música Babi, Pia e Irã, não é sonho não, não é fanfic, é fato! Vocês são os três grandes finalistas da Fazenda 14! Música Atualização, enquete, UOL A Fazenda 14 Quem você quer que vença o reality show? A grande final Os finalistas Bárbara Borges Bia Miranda Irã Malfitano Ver, resultado parcial Música Atualização, 15 horas Quarta-feira, 14 de dezembro Resultado parcial Total de 5.869 votos A primeira e campeã até o momento Bárbara Borges 65,75% Na segunda colocação Bia Miranda 29,80% E completando o pódio em terceiro lugar Irã Malfitano 4,45% 4,45% Música 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 Tchau, tchau.